Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado Comecei a conhecer, porque na época, pô, minha mãe não deixava eu sair Eu só fazia merda Aí o Lohan sempre me apresentava, comecei a assistir os vídeos da Batalha de MC, pô Via lá o Gil, beleza, tampão Pô, falava, caralho, meu irmão, os caras são fodas E eu já arriscava fazer umas rimas na escola lá com o Igor Pô, e era eu e um amigo que ficava batalhando na sala de aula Nem sei mais onde esse cara tá, mano Se estiver vendo o vídeo, aparece aí, comenta lá E aí, aí eu falei, caralho, parado de rap maneiro Só que aí eu não tinha o objetivo de fazer rap Eu sempre achei o funk maneiro, gostava de funk, sou funkeiro, sou favelado, sou isso A maioria do pessoal vai ser o Gonçalo Regiões, a Real que até 3, 4 anos atrás nem se imaginava com rap Eu sou funkeiro, isso aí E sendo funkeiro em 2012, né, 2012, se não me engano, eu fui numa Batalha do Real nos Arcos da Lapa Pô, eu vi o funkeiro fazer um show, eu não conhecia o funkeiro Então achou que era o show de funk ou o show de... Não, é o funkeiro, eu falei, caralho, é maneiro mesmo esse cara, eu prestei atenção no show desse cara Pô, meu irmão, fiquei apaixonado, mano, pelo rap, falei, caralho, meu irmão, que bagulho maneiro Pô, vinha uma batalha, LT vs Guetta final, falei, caralho, meu irmão, fiquei apaixonado por aquilo, eu falei, caralho E pra quem não lembra, mano, o LT é o primeiro rei do tank e o maior representante em MC Pra quem perguntou, o LT foi o adversário mais difícil que eu já encarei nas batalhas E o melhor MC que eu já enfrentei, LT O cara é dono de uma... de uma cabeça surreal, mano, tipo, o cara tira parada que você nem imagina da onde e... Ele é sinistro E aí eu vi essa batalha lá, do Real E, pô, quando eu assisti o show do funkeiro, eu fiquei fascinado, falei, caralho, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom Fui lá e pedi pra tirar uma foto com ele Eu pedi pra tirar uma foto com esse cara Tirei uma foto com ele Aí, pô, veio o carnaval Logo depois, um tempo depois O carnaval veio, falei, caraca, meu, tava lá no arpoador, se não me engano Pô, eu vi o funkeiro de novo, falei, caraca, mano Aquele cara ali é meu ídolo E aí comecei a escutar funkeiro, mano, funkeiro, funkeiro, funkeiro Encontrei o funkeiro no arpoador, tirei outra foto com ele E toda vez que eu encontrei o funkeiro, eu tirei uma foto com ele Deve ter quanta foto com o funkeiro? Ah, deve ter umas 50 E aí, tipo, eu falei, caraca, aí eu fui conhecendo, né Começando a me envolver, começando a assistir a batalha Aí eu resolvi batalhar num dia lá que tava faltando MC E cheguei onde eu cheguei Não tenha sido muito longe, mas eu espero que sim Você lembra quanto título do tanque você tem? Pô, se eu não me engano, cara, eu batalhei no tanque, na real, cinco vezes, acho Eu não fui de batalha muito, não, se eu não me engano Acho que eu ganhei três vezes, é, fiz uma final com o Nan Uma com o LT Não, com o LT não Na LT eu perdi na final, perdi uma com o Big Ed Foi uma com o Nan Pô, uma final com o Jefinho E a outra, caralho, eu não lembro pra contar quem foi, mas Foi logo depois que eu ganhei o Nan Foi... Ah, foi contra o Cirilo, afinal, cara Caralho Por isso que eu não era tão zoado de gordo, porque o Cirilo tá magrinho, viu? Ah, tá fofinho É, rapá Pô, o Cirilo ficou boladão comigo na batalha, já viu o vídeo? Boladão, moleque de gente boa Aí foi isso, foi... Foi o que eu falei, tipo, não foram muitas batalhas, mas foram batalhas que... Valeram pra caralho, né? É, mano É tipo um jogo e dá certo E o Tank, ela é bomboneira mesmo? Ah, bomboneira, irmão Os caras que falam que é panela quando chega que treme, entendeu? Não é que é panela, é que vocês tem medo da torcida, mano Nego fala, vai morrer, vai morrer Mano, é medo, porra Chega lá, irmão Chega lá, vê como Tem um bagulho cheio, não, irmão Tu tá uma rima, nego, te empurra É, tipo, porra Os caras ficam malucos, irmão O cara vê lá aquilo, fica cheio pra caralho, pô Na realidade, pô, dificilmente Dificilmente você vê uma batalha de MCs, assim, tipo, de... De intensidade Que seja tão... Tão... Tão reconhecida, digamos assim Tipo, que a galera abraça mesmo, sabe? Hoje em dia E não só hoje, mas Muita gente, pô Vai pros eventos de rap E acha que... Que rap é fumar maconha E... Fala que é MC pra pegar mulher Acho que isso... O rap vai muito além disso Muito além Muito além Eu faço rap Mas, pô Ah, eu vou ali na roda pra fumar maconha, não, mano E lá no Tank não é assim, tipo O nego não vai na roda pra fumar maconha Tu vai lá, tem 500 pessoas 450 Vão tá prestando atenção na batalha, mano E isso é maneiro Então, os caras quando chegam aqui Não tão acostumados a ver batalha assim Treme, mano Vai tremer Claro que vai tremer Pô, vai tremer não, pô Eu tremer não tremer não Porque, pô, tô jogando em casa, mano Tô jogando... Conheço... Não em casa, mas conheço o terreno que eu tô jogando Conheço o gramado Conheço o campo, é Quem não quer mídia, mano? A realidade é essa Quem não quer mídia? É o que eu tava te falando Acho que é que Tá todo mundo fazendo, tipo Eu, pelo menos, eu faço pra dar certo Não adianta o cara falar assim Ah... Pô, moleque de hoje em dia Só fala besteira Não é que o moleque fala besteira, não, cara Os moleques alcançaram um público bom E quem tá falando isso É porque queria ter alcançado esse público E não conseguiu, irmão Não adianta você ter dez anos de rap E falar dos moleques E os moleques em um ano te engolir Essa é a realidade As pessoas não aceitam Que em um ano Os moleques tão engolindo todo mundo É a realidade, irmão É a realidade O cara tem miliano de rap E quer falar dos moleques Tu vai falar o quê? Não tem o que falar, irmão Não tem o que falar, irmão Tem que olhar pros moleques e bater palma Falar assim, ó E se não gostou Pega o seu e faça o seu diferente Isso aí Faz melhor Ou faz diferente Não precisa ser melhor Ao invés de só diferente Tem problema pra tudo, tá ligado? Mano, o mercado tá aberto pra todo mundo Só não entra quem não quer Essa é a realidade Pra mim é vida game, irmão É vida game, né? Rap game pra mim é quando eu acordo todo dia de manhã Hoje em dia não mais Mas quando eu acordava todo dia de manhã Aí minha mãe falava que não ia dar certo Aí eu tava no rap game Tava vivendo o jogo do rap pra tentar fazer rap Agora eu tô na vida game Pra mim é um jogo da vida, sabe? Tchau Tchau Tchau